e ele tem muito capital alasca se concentra por exemplo aos os 10 os 20 50 maiores cotistas têm muito do todo mundo sendo lá até é muito concentrado nos sócios não sócios têm mais ou menos 39 40 por cento do total a gente tem um investidor soberano que tem 25 ano total então aí já deu já 65 mais ou menos 25 por cento são as plataformas um pouco mais do que 25 27 28 anos é só as plataformas e aí onde está 140 mil pessoas investidores e aí está distribuído em todas para todas as plataformas das quais a xp é a mais importante mas tem tem todos e aí o saldo é fêmea em frente os amigos aí mas por exemplo se o soberano resolve retirar 25 mas o que aconteceria ele ligou a hoje foi bom precisar é um problema aqui preciso sacar tudo então mas ele não é não é uma não é um saco é uma carteira administrada ele fica com essa carteira leva essa carteira e levar e aí ele se desfaz dos ativos se ele quiser entendo no impacto assim para o cotista não é o mesmo que impactar não é o caso é mesmo que impactar é quando o cotista resgata e quando a gestora vende e pressiona o preço da ação para baixo a ação vai cair certo certo mas muda o preço justo da empresa não continuamos o preço justo então assim o que acontece se tem uma pressão de venda o papel cai 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 do filme que volta não para vocês que a sessão frio é o que a ação caiu porque tem muita venda mas mudou a venda a empresa vale menos o negócio não então vai comprar mas vou deixa você vai voltar é um mês se tiver medo de oscilação se a pessoa não consegue olhar para o situação nem tem entender que isso é só oscilação não se mete essa é seu se a oscilação te deixa nervoso então melhor não tem que o brasileiro ainda ele entende renda variável como variável só varia só varia né só varia acima pra cima aí dá uma que adianta não é que você tá achando não pode ser que mais outros dias mas outros por isso que a gente tenta atuar tanto na educação financeira mas aquilo que a gente não consegue fazer não consegue educar a natureza cuida seleção natural porque ele vai ser espirrado para fora acha que esse fato de estar é distribuído em diversas plataformas claro que democratiza né as pessoas têm mais acesso tanto financeiramente como de informação coisa que no grande banco dela o gerente na verdade nem sabe o que é a lasca black enfim mas acha que traz também esse público extremamente desinformado assim só olha os números vinhos claro que a gente tem que olhar os números mesmo mas só olha o mundo só olha a rentabilidade e eu que foi investidor que foge assim que da primeira constelação se acha que essa democratização também prejudica nesse sentido assim sim prejudica porque a primeira geralmente a primeira entrada de investidor é um cara aventureira geralmente não 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 tô não vamos generalizar mas tem a primeira entrada geralmente é aventureira mas a gente conta com o calendário todo maio tem um batismo todo mês de maio tem uma mega uma cagada no mercado a cota cai pra caramba esse porque todo mês de maio eu não sei mas é todo maio o fundo cai muito engraçado nunca ouviu falar depois você olha lá o céu e mail em gol e quer dizer sempre então você teve o mês das noivas pode ser acontecer muita cagada é o cara precisa de dinheiro resgatado do fome mas ele tá separando dias depois tá quebrando tem a ver com início de férias no hemisfério norte as pessoas eram posições vende tudo e volta depois dá para agosto e setembro mas é curioso mas assim o primeiro entrante tende a ser um um aventureiro que quer ficar rico rápido olha eu conto com black andou que em um ano eu vou dobrar no capital ele vai se frustrar e na primeira cagada do fundo ele cai fora com prejuízo ele é expulso se ele continuar e fora trás e foi estudando e foi passando pelas as situações ele vai começar a entender só que deixar isso sozinho ele tem que ver tudo sozinho é difícil sim por isso que a gente conta com vocês aqui eu falo por mim se eu talvez não tivesse visto né outras entrevistas que você deu porque uma coisa se olhar um número né o alasca black é um número e um nome não sabe nada né do fundo não sei que você vá atrás então a partir do que aquele número começa a te causar desconforto né você causa um mês dois três foram o melhor que vai piorar ainda mais e pode ser que piora mesmo ainda mais e você sabe quando você entende quando se explicar olha só que já estou te avisando antes que provavelmente vai eu sei lá para baixo vai o celular feio né isso tá computado aqui internamente opa ele já tinha me avisado a gente vai logo quando você vai sei lá no médico né tá com um problema aqui ó e pode ser que piorar você vai entrar no mar então já sabe vai piorar vai acontecer estão quando acontecer só ele já tinha me falar você ainda vai ficar meio assustadinho mas já tinha me avisado já sei o que é que fazer com certeza então esse tipo de coisa e muitas vezes o gestores eles não passam às vezes muita muita informação às vezes são são pessoas com a lição ali na estratégia dele informação é fundamental mas eu acho que isso é isso está mudando assim era difícil para os investidores os gestores anteriormente também ter acesso a a ponta final sem ele existir um distribuidor ali no meio e conversar só com ele e o distribuidor o alocador tem os incentivos dele como profissional então ele tinha medo de uma cota se lá para baixo porque ele não conseguiria explicar perfeitamente para o cliente final então ele tinha medo do cliente ficar bravo ficar frustrado ele perderia o cliente então assim era muito complicado hoje com os gestores tendo mais chance de verbalizar como pensam isso facilita o trabalho do próprio alocador está vendo ó o que o cara está falando por isso que eu estou te avisando não coloca muito o próprio gestor está falando que cai sem não fique deslumbrado com o que você está vendo sim é então assim eu acho que é um ganha ganha geral assim aqui na gestão ao falar a gente tira um piano das costas que gera que eu avisei não era aqui em dois mil e tanto eu falei em dois mil e tanto eu falei de novo estou falando há muito tempo e a gente fica com muito medo assim com muito desconforto de ter investidores investindo com a gente com a expectativa de que todo ano você vai dar 30 40% de alta é mentira não vai acontecer então a gente tem medo que as pessoas fiquem achando isso porque a certeza que a gente vai frustrar ela sem certeza sim então a gente ao falar isso a gente dorme mais tranquilo por mais que a gente frustre por mais que a pessoa na estão falando que não vai subir 30% todo ano mas vai sim mas mas ela vai dar uma de um milho mas está se enganando então prova dela mas a gente já avisou te avisou então assim é bom para o investidor que entra mais consciente é bom para o alocador que usa todo esse conteúdo do gestor ó tá vendo o cara tá falando ea gente assim faz nosso trabalho não é o sujeiro vocês até montarem né como comunicação foi um monte um mídia kit com vários 20 várias entrevistas a essa e outras olha dá uma olhada em tudo a gente vai fazer a nossa está sendo reformulado é a melhor coisa que eu só não está tudo aqui entenda bem para você dizer o que a gente faz só para não ficar aconteceu muito isso ali na época de 2007 2008 que só entrou na bolsa né era fácil agora a moda é bolsa o pessoal faz com uma moda foi um dia bitcoin é muita gente viu o que aconteceu e para as próprias corretoras também foi ruim porque as pessoas não entendiam direito onde elas estavam entrando e assim que da primeira queda todo mundo vazou e pior ainda porque a pessoa vai embora do da renda variável na do mercado de ações conta para todos os amigos na futura é perigoso conta para a família então você é desmotiva as pessoas à sua volta a entrar em um mercado que extremamente promissor a longo prazo é muito melhor você ser sócio de uma empresa do que qualquer outro ativo na então isso é isso é muito ruim né mas aquele negócio que tipo de investidor que está vindo tem que dar vindo só porque está vendo as notícias bolsa só a bolsa bate régua e quando cair aí foge falar que putz perdi dinheiro bolsa não quer e contamina mais um monte de gente mas acho que hoje a presença das plataformas dos blogs dos canais das empresas que estão envolvidas com a educação financeira eu pessoalmente nunca vi tanta gente empenhada nesse sentido óbvio que tem gente que educa melhor tem de que nunca pior mas estão lá então fala passando para passando a informação é só que antigamente acho que isso é mais escasso é mais escasso